E olha, o transporte público de Prudente segue gerando bastante polêmica devido às reclamações dos passageiros. E após a queda do eixo traseiro de um ônibus, a Prefeitura notificou pela terceira vez a Companitur para apresentar esclarecimentos a respeito do serviço prestado. No documento, o jurídico pede que a empresa responsável pelo transporte coletivo desde janeiro se manifeste sobre o acidente e também sobre problemas de manutenção nos veículos. Com isso, a Prefeitura quer que a empresa comprove que realmente está executando os serviços com segurança e cumprindo as determinações do edital. Companitur tem até a próxima quarta-feira para responder essa notificação. A representante da empresa, a Renata Moço, informou que ainda não recebeu a notificação, porém a empresa se compromete em responder a todos os questionamentos feitos pela Prefeitura.